Música Alguns cabelos brancos, 66 anos e muita disposição para trabalhar. Diretor comercial desta concessionária de veículos, Ambrósio, nem pensa em se aposentar. Nesse momento, não penso mesmo. Ainda tem muito a fazer, especialmente quando a gente tem experiência, e a gente tem uma estrada de vida profissional e pessoal bastante grande. É a hora em que a gente pode disputar melhor a família, é a hora em que a gente tem netos, é a hora em que a gente tem filhos. Eu acho que é um momento de vida bastante gratificante e quem tem medo não tenha, porque é bom ter uma certa idade. A gente tem um montão de tabu aí para quebrar, porque essa população ainda é muito vista, né? Como a velhinha de bengala, o vovozinho lá que fica na cadeira de balanço. Quando na realidade, estão aí no mundo, né? Fazendo muita coisa, bancando famílias. Hoje no Brasil, 64% das famílias são bancadas pelos maduros. Hoje, as pessoas acima de 60 anos já representam mais de 15% da população brasileira. São 30 milhões de pessoas que respondem por 20% do consumo do país. Mas a participação delas no mercado de trabalho ainda é bem pequena. Nas 150 empresas consideradas as melhores para se trabalhar no Brasil, menos de 3% dos funcionários têm acima de 50 anos. A participação dos mais velhos no mercado de consumo e de trabalho foi o tema deste seminário realizado na ANRIGS, em Porto Alegre, chamado de De Repente 60 Mais. Este especialista avalia que desprezar profissionais maduros traz prejuízos. Para eu poder oferecer meus serviços e produtos para uma população cada vez mais madura, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa. Eu não posso ter só jovens desenvolvendo produtos e serviços para um consumidor mais velho. Existe um olhar muito forte das empresas para os mais jovens, mas aos poucos a gente percebe que as empresas estão começando a olhar para o pessoal 50, 60 a mais, para uma questão de diversidade. E também o que os 50 a mais agregam em uma equipe que eventualmente é muito jovem, com características diferentes que são complementares, como comprometimento, responsabilidade e principalmente experiência de vida. Sabedoria que pode ser compartilhada e também ampliada, já que a expectativa é de que a gente viva cada vez mais. Em 2030, o IBGE prevê que o número de pessoas acima dos 60 vai superar o de crianças e adolescentes de até 14 anos. A gente já tem no Brasil mais avós do que netos. A estimativa mais conservadora é que a turma que está aí, os milênios, vão viver pelo menos 120. Então a gente vai parar nos 60 e viver os outros 60 fazendo o quê, né? Então eu acho que essa é uma grande discussão e a gente precisa falar disso. Tchau, tchau.